Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem, assim, saindo totalmente da minha zona de conforto, tá? Lá no último vídeo de comprinhos eu mostrei pra vocês que eu comprei essa paletinha aqui, meu churó, da Caterine Hill e ela tem esses tonzinhos aqui bem bacanas, bem coloridos e hoje eu quero puxar a maquiagem, assim, um pouquinho pro tonzinho de roxo, do azul então vamos ver o que vai sair dessa maquiagem, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, de maquiagem colorida, já deixa seu like aqui, já se inscreve se você não for inscrita, tá? Porque eu quero muito que esse canal continue crescendo, eu tô vendo que ele está crescendo aos poucos mas ele está crescendo e eu fico muito contente com isso, eu fico muito feliz com o feedback positivo que vocês me dão então isso me motiva cada vez mais, eu fico muito contente, tá? E é isso, gente, não esquece de deixar seu like, não esquece também de me seguir lá no meu Instagram porque eu sempre aviso vocês por lá, assim, na hora, quando sai vídeo aqui porque eu tô sabendo que tem uma galerinha que não está recebendo a notificação e eu fico putíssima com o YouTube por isso, mas ok se você já apertou o sininho, eu vou te convidar a desativar e ativar ele novamente porque quem sabe, assim, o YouTube entrega ele pra vocês, né? Então, é isso Se você tem uma amiga que é muito apaixonada por maquiagem colorida, que gosta de ver esse tipo de vídeo pega o link aqui desse vídeo e manda lá pra ela ver, tá bom? E é isso, chega de enrolação e bora pro vídeo Bom, gente, então vamos começar aí essa maquiagem, tá? Eu já estou com a pele toda preparada e com a minha pálpebra também Então, como eu quero puxar a maquiagem um pouquinho pro roxo, vamos ver o que vai sair Eu vou começar com o tonzinho vermelho da paleta da Katerine Hill, tá? E vou fazer aqui o fundo da minha pálpebra Ó, tô começando aqui o esfumado E esse vermelho, gente, por incrível que pareça, ele tá puxando um pouquinho pro rosa Então, eu acho que vai dar certo, porque eu já queria um fundinho, assim, um pouquinho mais rosado Mas, como eu não tenho, assim, nada tão forte, sabe? Eu decidi optar pelo vermelho, tá dando certo Vou vir com esse tomzinho aqui bem clarinho, ó Só pra fazer o arqueado da sombra de ceia Com o mesmo pincel, eu vou pegar esse azul mais forte E vou depositando aqui dentro pra vir esfumando logo depois Agora que eu depositei, eu vou vir esfumando aí Pronto Eu vou trocar de pincel Vou pegar o outro aqui da Macrila E agora eu vou vir com esse roxinho Porque eu tô achando que ele tá muito azul E eu não quero tanto azul assim Então eu vou dar mais essa puxadinha pro roxo Vou depositar o roxo aqui em cima E vou vir esfumando Bom, gente, então pronto Fiz aqui o esfumado E vai ser só esse esfumado que eu vou fazer E agora eu só vou fazer o cut Acrescentar o iluminador furta-cor que eu tenho, né? Porque eu tô achando que vai combinar bastante E eu vou fazer um delineado infinito E eu tô achando que vai ser só isso Mas é sério Eu gostei muito desse vermelho aqui de transição Porque ele não puxou pra um vermelho, sabe? Ele puxou mais pra um tom rosado E daí com o roxo por cima Ele tá muito lindo Gente, sério Olha essa transição Ai, tô apaixonada Vou vir com esse sexteto aqui de corretivos da Max Love, tá? Vou usar esse tomzinho aqui pra fazer o meu cut crease E como eu já falei pra vocês Essa paleta, ela é um pouquinho durinha Então eu vou usar aqui o meu diluidor Que é o da Face Beauty Que eu já mostrei pra vocês Eu vou fazer aqui uma pastinha Vou dar uma diluída nele E vou fazer o meu cut Pronto, gente Fiz aqui meu cut Então, com o corretivo Agora eu vou vir com esse Esse duluzinho, né? Que ele é um iluminador e um bronzer Da SFR Color Então Vou vir com esse tomzinho aqui De iluminado Porque eu acho Não sei se vocês vão conseguir ver Se eu vou conseguir mostrar na câmera Mas ele é um iluminador furta cor Quer ver, ó? Deixa eu tentar mostrar aqui Ó Não sei se vai aparecer Mas ele é furta cor Ele puxa um pouquinho pro pérola E pro rosado roxinho E ele é super, super lindo Sério Então eu vou pegar ele aqui Vou vir depositando Pronto, gente Então terminei aqui Já selei, tá? E agora O que que eu vou fazer? Eu vou misturar O vermelho E o roxinho E vou fazer aqui É... A transição do cut Pra sombra Pra não ficar nenhuma marcação Pronto, gente Então eu já fiz aqui A transição da sombra Com o cut E agora eu vou fazer Um delineado infinito O delineado infinito Que eu vou fazer É com esse delineador Aqui da Vult Tá? Preto E eu gosto bastante dele Então vamos lá Bom, gente Pronto, então Colei aqui os sigas Tá? E gente, sério Eu tô muito apaixonada Vem essa maquiagem Falo com vocês também Porque é a minha primeira maquiagem Assim, colorida E eu estou amando Enfim Vamos começar Então eu vou fazer A parte inferior Dos olhos Tá? Eu vou vir Com esse pincel Aqui, ó Que é um pouquinho Mais preciso E eu vou começar Com um tonzinho De vermelho Mas eu vou misturar Com o roxo Me senta Tô amando Essa maquiagem Meu Deus Agora eu vou vir Com a máscara de sigas Essa daqui da Avon Que é a marca Streamy E vou passar Nos sigas inferiores Bom, gente Então pronto Já finalizei Aqui a maquiagem Tá? E eu só tenho a dizer Que eu estou surpresa Comigo mesma Porque eu gostei muito Do resultado Dessa maquiagem Eu achei que ficou Assim, uma maquiagem Super bonita Sério É colorida? É roxa Tem um rosinho Vermeguinho? Tem Mas eu iria Pra qualquer lugar Com essa maquiagem Sério Gente, eu tô muito apaixonada Sério Me contem aqui embaixo Nos comentários Por favor Se vocês gostaram E me contem também O que vocês acham De uma série De maquiagem Sendo a zona de conforto Tanto assim Tipo Rebocão Com uma maquiagem Super leve E um ovo super Né? Não sei Me contem Porque se vocês Aprovarem a ideia Eu vou trazer Bastante ideias Que eu estou mentalizando aqui Eu acho que vai dar super certo Tá? E é isso, gente Não esquece De deixar seu like Aqui embaixo Se você gostou Não esquece De se inscrever também Se você não for inscrita Não esquece